Olá, tudo bem? Olha só, quero apresentar a vocês, em menos de cinco minutos, nesse pequeno vídeo, um quadro que sempre deve nos despertar a atenção. Nós, terapeutas naturistas, iridologistas, nós valorizamos muito a condição gastrointestinal. Muita gente reclama de acidez do estômago e é uma coisa que incomoda, mas a grande maioria das pessoas sofrem do contrário de baixa acidez estomacal. O estômago é um lugar normalmente ácido e quando você enche-se de antiácidos, dos inibidores da bomba de prótons, os prazóis da vida, você deixa a sua condição digestiva mais crônica e mais difícil de curar. Tu até pode tomar um remedinho, melhorar, mas não é o caminho, você precisa curar. Por quê? Então, aqui eu tenho um estômago que já foi hiperácido e hoje ele está numa condição de hipoacidez. Mas o que mais me chama a atenção aqui, além da borda pupilar, a borda pupilar é esta borda preta ligada na pupila, ok? A borda pupilar. Mas não é isso que eu quero ressaltar. Eu quero ressaltar esta sombra por fora da borda pupila. O nome dessa sombra é anel de sombra acompanhante. E este anel de sombra acompanhante, ele pode oferecer resposta para muitas situações. vejam só. Deficiência crônica de zinco, e aí compromete o sistema imunológico. Deficiência de vitaminas do complexo B, de magnésio, de cálcio, de boro, tá? E uma diminuição das células NK, natural killer. As nossas células responsáveis para destruir vírus, para destruir células malignas do nosso corpo. Então, a pessoa que tem este sinal aqui, ela tem um comprometimento sério desses linfócitos T, as NKs, que trabalha contra o câncer. Mas também quem tem esse anel de sombra acompanhante, muitas vezes nem desconfia de nada. E eu chego no olho e eu vejo, e aí eu faço algumas perguntas para a pessoa. Porque isso aqui mostra histórico de câncer na família. E muitos quadros desses a gente avalia, e aí a gente pergunta, e tem um, dois, três, vários casos de câncer na família. E uma tendência muito forte para câncer digestivo, mas também câncer em outros órgãos do corpo. Quem tem esse sinal aqui? E a pessoa tem esse sinal, muitas vezes, de forma assintomática. Ela nem desconfia. Ela vem consultar por câncer, vem consultar por falta de energia, vem consultar por problema circulatório. Mas aí eu vejo esse sinal feio aqui, ó. E aí eu vou, a iridologia coloca as palavras, as perguntas certas na boca do profissional, do terapeuta, para ele conduzir a avaliação. E quando a gente encaminha, muitas vezes, a pessoa até para um exame mais aprofundado, já muitos casos de câncer avançado, assintomaticamente. Olha que maravilha de prevenção.